Eu vejo o Rei da Glória Vindo com seu resplêndo Ele voltou, Ele voltou Eu vejo a misericórdia Que lavou os meus pecados Os remidos cantam, os remidos cantam Osana, osana Osana nas alturas Osana, osana Osana nas alturas Eu vejo os redimidos Com fé e amor no coração Proclamando o Reino Santo Proclamando o Reino Santo Eu vejo o revivamento O grande clamor dos santos De joelhos orando De joelhos orando Osana, osana Osana, osana nas alturas Osana, osana Osana nas alturas Curem o meu coração Abrem os meus olhos Pra te conhecer Me ensinem a amar a ti Como a ti Como a ti, meu amor Quebra e renova-me Enche-me do teu Espírito Tudo Tudo o que quero é te ver Eternamente Osana, osana Osana, osana Osana nas alturas Osana, osana Osana, osana Osana nas alturas Osana, osana Osana nas alturas Osana, osana Osana, osana 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 Obrigado.